Pé de bode O maior do arancel, você na baixa eu dirigia Faltou o freio numa curva da estrada E então a mulherada começou a baixaria Puta que pariu pisar no freio, Zé! Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu pisar no freio, Zé! Se o pé de bode cair, nós vamos tudo bruçar Puta que pariu pisar no freio, Zé! Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu pisar no freio, Zé! Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco Domingo à tarde todos de bunda queimada E a cabeça pesada de cachaça até a tampa Então peguei meu pé de bode poçante Fui ao posto, enchi o tanque, revisei ele na rampa Quando eu voltava, subindo a serra, voltado Dirigindo o apertado, igual o pinto no loco A mulherada me abraçava e me exprimia E o pé de bode já ia para o buraco de novo Puta que pariu pisar no freio, Zé! Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu pisar no freio, Zé! Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco Puta que pariu pisar no freio, Zé! Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu pisar no freio, Zé! Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco Puta que vale o pisar no peito Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que vale o pisar no peito Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco Obrigado